New Game Pocket, um podcast do New Game Plus. Fala galera do NGP, aqui é Caio Vicentini com mais um New Game Pocket, um podcast oficial do New Game Plus. Fala galera do NGP, aqui é Caio Vicentini, eu estou acompanhando o meu colega de crime de sempre, o Diogo Fernandes. Olá pessoal, tudo bom? Isso aí. Diogo, conta aí pra mim o que você... Adianta não. Onde o pessoal pode gostar? Mas conta aí o que você anda consumindo. Dando um passão aqui rapidinho, caso vocês ainda não conheçam a história daquele filme que ficou muito mal falado, que é o Cats, que quando saiu o trailer lá no meio do ano passado, todo mundo ficou meio chocado e claro, com vários motivos e todos válidos, porque é realmente esquisito. Inclusive ganhou todos os prêmios do Tamboesa de Ouro, ganhou todos os principais, pior filme, pior roteiro, pior diretor, foi bem bonito de ver. Mas caso vocês não conheçam a história do filme, né, o musical da Broadway a ponto de virar um filme, então acho que vale a pena, sabe? Deixa a estranheza de lado, o preconceito, né, de estar vendo ali um pessoal muito esquisito vestido de gato, mas tenta focar só na história que vale a pena. Depois olhe o musical no YouTube da vida, mas assista ao filme que eu acho que vale a pena, pela história. Mas eu queria saber qual que é a história. Me conta um pouquinho qual que é a história, porque Cats é um negócio que, principalmente em produções americanas, que falam da Broadway lá em Nova York, eles sempre acabam citando coisas como o Fantasma da Ópera, Cats e Hamilton, né, mas aí é uma coisa que eu não sei história, assim, eu sei que tem gatos, né, que são pessoas fantasiadas de gatos, mas eu não, eu realmente não faço ideia do que se trata. Então, a gente tem a ideia de que gato, ele tem a vida daqui, né, eu tô olhando pro Churchill, inclusive, aqui na minha frente, dormindo. Então a gente tem a ideia, sei lá, de que o gato simplesmente dorme e come e dorme de novo, que é uma vida linda. Mas, em teoria, os gatos, eles teriam uma outra vida à noite, sabe? Quando eles saem pra fazer qualquer outra coisa, a tal da saidinha, né, dar um rolê, que nem é recomendado. Mas no musical e agora no filme, eles retratam isso, que até mesmo os gatos caseiros, eles têm uma vida além daquilo. E essa vida é como se fosse uma gangue, sabe? E essa gangue, anualmente, existe uma espécie de prêmio, existe um vilão, obviamente, que quer esse prêmio e nunca consegue. A história gira em torno disso, né? Uma gatinha entra nessa gangue e passa a conhecer cada um deles, que cada gato tem uma personalidade específica. Tem um gato que é mágico, tem um gato que é ladrão, tem um gato que é comilão. Então esses gatos, eles, cada um com a sua personalidade, eles meio que se... Uma rivalidade ali amistosa, eles tentam conseguir a graça de uma gata mais velha, como se fosse uma líder, pra poder conseguir ir nesse prêmio, né? Então, essa gatinha ali também passa a concorrer, de certa forma, por esse prêmio. E o vilão, que é o Drizelba, que ele faz, ele faz muito bem. O Akavit, que é um gato que tem uma espécie de magia, ele consegue se teleportar, é bem interessante. E como ele é um gato ruim, de certa forma, os aliados deles acabam sofrendo nesse processo. E existe uma gatinha que, não vou contar o filme todo, mas o filme e o musical, ele gira em torno disso. Uma espécie de gangue, tentando ganhar esse prêmio. O Akavit tentando usar para esse prêmio de todo mundo, tentar pegar pra ele. E uma gatinha ali, tentando concorrer também. E até que esse prêmio é dado pra alguém e o filme segue, né? E assim, passa, o filme inteiro e o musical, acredito, passa num período da noite, sabe? Como se aquele acontecimento todo que girou em torno de uma Londres inteira, girou ali naquela noite e no dia seguinte os garros acordam no pé dos donos e a gente não faz ideia do que aconteceu com eles. Então, é interessante. É uma vida além da vida normal. É tipo um... Desculpa te interromper, mas é tipo um Toy Story, só que dos gatos, né? Mostrou da vida oculta dos gatos, é isso? É mais ou menos isso. É mais ou menos um Toy Story dos gatos. E, assim, são todos carismáticos demais, sabe? Você olha pra um gato daqueles e acaba tentando associar ao seu gato. Então, ali no filme tem uns dois ou três prajolas, então eu olho e falo, cara, você parece o Church, ou então não, você pega um tigradinho que você tem, ou então quem tem uma porrada de gatos vai ficar imaginando esse monte de gatos como realmente uma gangue ali, sabe? Então, pra quem gosta, pra quem cuida de gatos, eu acho que é um filme que, assim, obviamente, o filme tá muito esquisito, tá horrível, a Rebel Wilson comendo barata, assim, é bem incômodo de olhar, mas como o filme e a história dele giram em torno de uma coisa muito bacana. Então, pra quem não conhece, e se você simplesmente ignorar esses outros, é aquela mania que eu tenho de tentar gostar das coisas. Então, se você conseguir abstrair da parte feia que tá os efeitos, que eles tentaram dar um DLC ali, né, pra tentar melhorar, mas se você conseguir ignorar isso, abstrair a imagem esquisita, e os efeitos esquisitos que ficaram, e ignorar também, deixar a expectativa lá no zero, eu acho que o filme vai ficar bacana, você vai gostar do filme. E se você gosta de gatos, eu acho que você vai gostar ainda mais. Eu vi umas imagens, porque o filme foi bem mal recebido, né, infelizmente, ou infelizmente, porque eu não assisti ele ainda. Aliás, existe uma conversa lá no Telegram do NGP de ver esse filme justamente hoje, no dia da gravação. Mas... Ser bêbado, acho que ajuda. É, eu tenho bebida aqui, vamos ver. Mas ele ganhou Framboesa de Ouro de pior filme, né, ele... O diretor também ganhou de pior filme. Tá bom que é uma premiação que é muito guiada pela reação do público, né, não necessariamente do que realmente pode ser o pior filme. Mas eu lembro, inicialmente, de uma cena que você tava falando dos efeitos, que é aquela Rebel Wilson, sabe? A Riz, que é loira. Sim. Ela... Daí tinha umas baratinhas andando na mesa, eu acho, da mesa, e parecia aqueles CG de Playstation 1, sabe? Cara, é uma cena muito ruim, cara. É, assim, é muito ruim, é muito mal feito, sabe? É, assim, a qualidade da animação ali, todo mundo vestindo de barata, né, que são mini baratinhas, mas são pessoas fantasiadas de barata, da mesma forma que tem pessoas fantasiadas de rato. Então, assim, a mesma estranheza que você sente olhando aqueles gatos, você vê nas baratas, você vê nos ratos, então, assim, ajuda, né? É uma cena... E ela comendo aquelas baratas, e tem uma hora que ela, né, ela meio que puxa um zíper e mostra uma roupa, só que ela não tá puxando um zíper, ela tá rasgando a própria pele. Assim, fica muito esquisito na tela. Não sei se no musical ele ficaria um pouco melhor, né? Fica mais lúdico, né? Fica mais, sei lá, fantasioso ali na peça, mas no filme, você fica, caralho, que porra é essa, sabe? Fica bizarra isso. E, é assim, você precisa de um monte de coisa pra poder gostar da ideia do filme. O roteiro também não é grande coisa, não. Ele ganhou também o prêmio de pior roteiro. Só que se você pegar o filme como um todo e imaginar ele um filme melhor, mais bem feito na sua cabeça, realmente, o filme é muito ruim. Mas, assim, a ideia dele é muito boa. Entendi. Já existia uma apresentação de Cats aqui no Brasil? Porque existem muitas adaptações que fazem aqui. Por exemplo, eu já assisti o Fantasma da Ópera aqui no Brasil, que tava no circuito recentemente. Você já chegou a ver algum musical do tipo? Não. Assim, ao vivo? Não, não. Desse tipo, não. Eu nunca tinha visto o Cats, então, eu usei esse, pra assistir o filme, eu usei isso como um argumento pra ver, bom, vai que eu gosto, né? Então, por não ter nunca tido contato nem com o musical, nem com aqui no Brasil ou lá fora, eu esperei o filme e foi bacana. Eu gostei. Vale a pena pra quem não conhece. Pra quem já conhece, já sabe o que acontece, sabe, quem ganha o prêmio, sabe, né, o arranjo todo do filme, sabe como que ele vai seguir? Eu acho que é um filme extremamente passável, é assim, você vai economizar um bom tempo aí, uma hora e pouquinho, porque não é um filme bom, sabe? É um bom filme pra apresentar. Tomara que futuramente eles façam uma animação ou alguma coisa assim pra tentar atrair, porque é uma história que vale a pena ser conhecida, sabe? Sim, beleza. E a gente tava falando da frangueza de ouro, e daí eu tô aqui vendo os indicados, e caralho, tem um filme que se chama, que é sobre o assassinato da Sharon Tate, só que é como se fosse um filme paranormal, em que a Hilary Duff interpreta a Sharon Tate. Eu vi que ela tinha levado esse prêmio de melhor atriz, ou atriz com a Advante, sei lá, não, com a Advante quem ganhou foi a Rebel Wilson. A Rebel Wilson ganhou, aliás, Cats levou o melhor, pior filme, pior diretor, pior ator conjuvante, que é o James Corden, aquele apresentador de talk show, a Rebel Wilson, e pior continuação foi o Rambo, que eu assisti recentemente, é bem ruim, né? Você assistiu o Rambo já, algum dos filmes do Rambo? Claro, e esse último aí é triste, cara, é assim, é horroroso. Ah, é muito ruim, cara. Ele ainda atrás dos traficantes do México, parece que é uma violência muito sem sentido, sabe? O pior é que eu gosto de filmes violentos, mas tem uma hora que o Rambo, ele arranca um pedaço da... não da vesícula... Da garganta, né? Não, não, essa garganta é no Rambo 4, no Rambo 5 ele arranca um pedaço do osso do ombro da pessoa e mostra a fratura, cara, é muito pesado e é desnecessariamente violento, sabe? É porque o filme ele não tem nada pra mostrar além disso, né? Ele tenta focar apenas nisso, né? E tem outras cenas, assim, horríveis, ele... o Rambo ele apanha até no poder mais de um bando de traficantes e, cara, o Rambo devia estar morto, sabe? Ninguém bate numa pessoa que invade um território deles e deixa o cara vivo depois, sabe? Então, e é o Stallone, sabe? Você vai deixar o Stallone vivo depois? Então, acho que é o albuíço, mas depois o cara pra se vingar, o cara destrói a própria fazenda inteira, sabe? Porra, cara, assim, não rola, sabe? Acho que é um fim indigno pra um personagem, se bem que a gente pensa no Stallone na sacanagem como fala do Rambo, né? O Stallone, a gente pensa no... Pô, o Stallone é o rock, o rock é foda, e tem as frases clássicas do rock que a gente guarda com o maior carinho, mas quando pensa no Stallone na sacanagem é Rambo, e eu acho que é a finalização do filme do Rambo na sacanagem como foi, eu acho que tá ali no páreo. A única coisa que eu gostei desse filme é que no final dele, já no final, né? Você tá livre do filme, mas quando acaba ele passa algumas cenas icônicas da série inteira, então você pega lá Rambo 1, o Rambo 2, quando ele cauteriza um ferimento lá, então é interessante você pegar e ver essas cenas que fizeram a série inteira, eu acho legal. Agora, como um filme sócio, se pegar só ele, nossa senhora, passa longe. Primeiro que o primeiro filme é um filme sério, ele é baseado no livro e tal, e daí ele fala sobre os horrores da guerra, de trauma pós-guerra e tudo mais, e daí o 2 começa a avacalhar, né? 2, 3 e o 4 que se passa num país que não existe mais, tipo, eles não se deram o trabalho de pesquisar no Wikipedia pra ver se o seu país existia ainda, sabe? Então, é uma avacalhada do caralho. O Rambo 2, assim, a gente se levar na sacanagem, eu acho que são filmes que eu gosto, sabe? É bom de ver. É divertido, né? A gente sabe que é zoeira, então, a gente sabe que é feito pra ser assim. Então, mas o 1, cara, o 1 é muito foda, porque ele tem uma frase que eu lembro que é muito impactante, né? A gente, os horrores da guerra e tal, e era uma guerra muito emblemática, porque foi uma guerra do Vietnã, e era uma guerra que os Estados Unidos saiu de uma forma muito envergonhosa, né? A visão ali, a opinião pública ficou muito contra, a opinião ficou muito contrária aos soldados. Então, o Rambo, depois de ter voltado de lá, depois de passado por aquele monte de desgraça, ele fala, nossa, eu pilotei, eu usei equipamentos de mais de 10, sei lá, de um milhão de dólares, e hoje a pessoa não deixa eu lavar um carro, né? Então, eu acho que passa muito bem como que tava a situação social ali nos Estados Unidos depois do fim da guerra. Então, como um filme, eu acho que é um puta filme foda. O restante foi pra tentar entrar naquela onda de action filmes, né? De heróis e tal, Bukutus, Fortões e tal, e o Rambo é um dos principais, junto com Schwarzenegger. Mas, assim, o primeiro eu acho que vale a pena até hoje, cara, eu acho um baita filme bem feito. Aliás, Schwarzenegger ou Stallone? Cara, eu acho que depende. Porra, que pergunta, cretina. Mas, acho que depende porque quando é pra filme sem ser ação, eu acho que o Schwarzenegger ganha, sabe? O Schwarzenegger, ele é o tirando o jardim de infância, sabe? Ele é o Sr. Kimball. Então, eu acho que ele ainda leva nessa. Agora, como filme sério, quando eu lembro do Rocky falando ali, porra, a vida vai te dar porrada, mas não é quanto você bate, é quanto você consegue apanhar e continuar em pé, eu acho que é um ator muito melhor, sabe? Pra passar uma emoção assim. E você? Cara, eu acabo ficando no Schwarzenegger, porque o Schwarzenegger, eu sinto que ele tem uma... Os dois tem filme horríveis. Sim. Isso eu não vou esconder. Mas eu acho que o Schwarzenegger, ele teve uma filmografia mais consistente, assim, do que o Stallone. O Stallone, ele tem altos muito maiores que o Schwarzenegger, ele teve, porra, o Rocky, ele tem um Oscar. Sim. O Stallone... O Stallone foi indicado ao Oscar de melhor ator godjuvante recentemente por causa do Creed. Aliás, nosso primeiro TSN, a gente falou de Creed, aliás, não sei se você se lembra, mas quatro anos atrás a gente tava falando de Creed no TSN. E... Então, eu sinto que ele acaba preferindo a consistência do que os resultados individuais. E, porra, também eu tô falando como se o Schwarzenegger não tivesse feito Exterminador do Futuro, Predador, True Lies, sabe? Então... O True Lies é muito foda, cara. Eu não consigo não parar. Eu não consigo, quando tá passando True Lies, eu não consigo não ver. Pode estar passando uma cena que for. Eu vou parar e vou tentar assistir pelo menos o restante do filme inteiro. Porque é um filme, cara, que até o joguinho lá do Super Nintendo era muito bom, cara. Era isométrico, assim. Não sei se era bom hoje. Na época, o jogar era bom. Não, mas o Schwarzenegger fez ótimos filmes. A parceria dele com o Cameron, hoje em dia, ainda é uma das melhores. E eu tenho a esperança de que nesses 15 avatares que o Cameron tá fazendo, que o Schwarzenegger apareça, pelo menos um deles. Sim, cara. Essa parceria rendeu, eu acho que, o melhor filme de ação já feito na história da humanidade. Porque se você, hoje, sei lá, tantos anos depois, mais de 20 anos depois, se você botar lá o Terminador do Futuro 2, ele é um filme que parece que foi feito ontem. É um filme que envelheceu bem pra caralho. Acho que não envelheceu, sabe? Assim, se você pegar algumas cenas e falar, pô, esse efeito podia ser melhor, mas você vai estar falando de um filme de mais de 20 anos atrás. Então, acho que tem uma cena que é muito foda, cara. Aí a gente vai falar do Terminador do Futuro aqui no podcast. Não, vai fazer 30 anos o Terminador 2. Vai fazer, é 91, né? Vai fazer 30 anos o ano que vem. Aliás, podcast, The New Game Pocket, na próxima temporada. Não na próxima, mas quando quiser realmente 30 anos, vai fazer um podcast só do Terminador do Futuro 2. Por favor. Por favor. E esse filme agora que foi a sequência dele direta, né? Esse agora, esse último, tem um iniciozinho ali que mostra como que a vida do John Conner, além da moleque e da Sarah, como que foi ali esse processo, sabe? E como que eles conseguiram fazer com que o John Conner, o garoto, sabe? O ator e a Sarah, assim, é absurdo como eles conseguiram fazer aquilo. E eu queria muito um filme direto com eles. Pô, cara, ele podia ter rolado, cara. Pena que a série seguiu com um caminho bem, bem... Pena que o Cabron fez outras coisas, ou que não botaram pessoas um pouco mais competentes na série. Porque o 3, ele é muito esquecível. Sim. Eu acho que o maior erro de o Terminador da Cultura, a franquia em si, é sempre tentar repetir aquela magia do 2, mas sempre sai um filme ou muito ruim, nem o Gênesis. Eu acho o Gênesis um filme extremamente ruim. Eu achei ele pressionizoso, cara. Porque ele dá a entender que ele pode ter uma continuação a partir do David. Cara, eu achei isso ofensivo. É, era um filme muito... com uma presunção muito da Marvel, assim, de querer, tipo, montar um universo, de querer montar várias sequências, de achar que falar que quem é o vilão no meio do trailer, que não ia dar nada, assim. Cara, é de uma estupidez esse filme. E o pior é que, tipo, o Dark Fate, o futuro sombrio, o destino sombrio? Acho que o destino sombrio. Enfim, foda-se, vocês sabem o que eu tô falando. É, tipo, ele veio muito tarde, sabe? Se o destino sombrio fosse o 3, que foi lançado em 2001, 2002, eu não lembro. Foi o último filme do Schwarzenegger antes de virar coordenador. Se tivesse sido feito naquela época, teria sido um filme muito melhor. Porque daí você teria, além da Hamilton, sem ser uma octogenária. Uma senhorinha, cara. Sem ser uma senhora, né? Grupo de risco agora. E... Tá explicado, Corona. E, sabe, o timing teria sido melhor. Porque, meu, o Schwarzenegger tá na cara que ele não tem mais saco pra fazer esse terminador. Não vou dar spoiler do filme, do destino sombrio, mas o Schwarzenegger não é exatamente o protagonista. Ele tá lá, ele é uma peça importante. Mas você tem aquela impressão que é um autor que aceita fazer o negócio porque é dinheiro, boleto. Sim. Mas que não tá muito afim, né? Que daí fala, ó, eu posso aparecer, assim, mais pra frente, numa meia hora, 40 anos de filme, assim? Então, eu acho que, infelizmente, é uma franquia que não dá mais pra fazer do jeito que tá. Eles tão querendo fazer toda hora repetir aquela magia do 2. E aí, eu acho que eles poderiam fazer algo, por exemplo, mais como o Exterminador 1, que era um filme de terror. E daí, uma das coisas muito legais do início do destino sombrio, que ele sempre muda a tecnologia do robô, né? Do Exterminador. Era que ele podia se transformar em qualquer pessoa. Imagina se, por exemplo, fosse uma coisa meio Enigma do Outro Mundo, do John Carpenter, que daí você não sabe quem é a máquina e quem é o humano. E daí, fosse um negócio bem, tipo, baixo orçamento, bem baratinho. Que daí era um filme de terror psicológico que você não sabia quem é o Exterminador e quem é que tá indo atrás de você. Ia ser muito legal. É assustador, né, cara? Que você não sabe que vai poder atravessar o peito com uma faca, sabe? Feita do braço. É bem tenso. Sim, porque, meu, eu sinto uma úlcera toda vez que um novo filme do Exterminador sempre faz uma versão do Albie Beck ou do Arrasta à Vista, sabe? Chega. E eles precisam também fazer um adversário feito de metal líquido. Depois do 2, então, todas as vezes vai ser alguém assim. Ficou muito marcado, né? O cara correndo com uma espada no braço. Então, ele quer botar isso todo no filme pra tentar causar o mesmo impacto que foi antigamente. Só que, cara, já não dá mais. Agora bota o quê? Agora o Dark Fate bota um cara que... Um robô duplo, num só, porque é um cara feito de metal líquido e um robô, sabe? Um esqueleto um pouquinho mais, sei lá, sólido, alguma coisa assim. Então, os dois se unem, como se um fosse... É, ficou muito escroto, cara. Ficou muito bom. É, e o aspecto social de infiltração dos robôs é o mesmo de 30 anos atrás. Cara, o bot russo do Twitter consegue se disfarçar melhor que um robô do futuro, sabe? Então, tem que dar uma mudada, assim. Com ou sem o James Cameron, precisa... Não dá pra querer refazer o Exterminador 2 a cada 5 anos. Então, a gente sem querer virou um podcast de Exterminador do futuro. Sabe aquela guinada que ele pega no caminhão, aí vira o volante, o caminhão capota? Então, a gente foi ver mais ou menos isso, o desenho. Então, se tem mais alguma outra coisa pra indicar, Diogo? É, a minha real indicação aqui pro pessoal é o seguinte. Qual seria a vida dos quadrinhos se não fosse as continuações e os reboots? Seria um pouquinho mais trabalhoso. Então, quem, sei lá, curtiu muito e gostou muito da linha da Vertigo, que, cara, eu gosto muito, então, com certeza a Vertigo vai estar aqui de vez em quando. E, assim, quem sente muita falta lá dos quadrinhos dos anos 80, 90 e ali do início dos anos 2000, com Sandman, Hellblazer, Lucifer e tal, Quem sente falta que era uma continuação desse pessoal, a Vertigo lançou, já tem um tempinho, inclusive, só consegui ler agora, que é o universo de Sandman, que é, basicamente, a continuação desses títulos, sabe? Assim, é óbvio que cada quadrinho, cada personagem tem ali a sua própria história, mas eles estão dentro de um mesmo universo. Então, o pessoal da DC resolveram botar isso numa coisa só, pelo menos nesse quadrinho zero, chamado Universo de Sandman. Então, a partir desse quadrinho vai ter Lúcifer, novamente, vai ter o Sonhar, que é a terra de Lord Morpheu, vai ter agora Livros da Magia, que é o oficial Harry Potter, sem Harry Potter, porque teve a polêmica lá muito tempo atrás, né, do Tim Hunter ser muito semelhante, mas, enfim, isso é outro papo. E tem agora também Casa dos Sussurros, que também é mais um quadrinho, tudo inicia nesse, né, que é o universo de Sandman. E, cara, ele dá uma alegria tão grande que é exatamente aquilo que a gente espera, sabe? Ele traz, novamente, todos os grandes personagens secundários que a Vertigo tem. Assim, Lúcifer virou um personagem principal, Morpheu sempre foi, né, Tim Hunter também, mas nessa edição ela pega os secundários, sabe? O pessoal que fica no fundo e bota eles pra frente. Todo mundo ali agora é um personagem, assim, é o protagonista ali daquela história. E o mais improvável, imaginável, é o Matthew, que é o corvo do sonho, né, o corvo do Morpheu. E a história é, basicamente, ele tentando entrar em contato novamente com o seu senhor, né, porque, do nada, apareceu uma fenda gigantesca dentro do universo do sonhar. E essa fenda, simplesmente, eles não sabem o que é isso, né, que nem a dessa aconteceu. E como o sonho não tá no sonhar, ele saiu, né, como, né, quem terminou Sandman sabe o que acontece, né, e essa é a sequência. E o quadrinho abre muito bem, né, porque, assim, o sonhar ali é, né, a terra onde todos os sonhadores estão indo, né, você vai dormir, você acaba dentro do sonhar e tudo acontece lá. E dentro do sonhar tem o castelo, né, o castelo do sonho. E dentro desse castelo tem uma biblioteca, e nessa biblioteca tem o curador dos livros, o do bibliotecário, que é o Lucien. E ele se orgulha de ter, de conhecer cada título que tem ali, nas estantes infinitas, ele sabe cada linha, cada vírgula, e nessa biblioteca estão todos os livros que jamais foram escritos. Ou seja, é livro pra caralho. E ele conhece tudo. Só que, de acordo com o que ele tá arrumando a biblioteca e tal, ele olha na estante, ué, o que que tinha aqui? Falta um livro, e essa é, basicamente, o ponto de início desse quadrinho. Tá faltando um livro nessa biblioteca, e apareceu essa fenda gigante no sonhar. Então, o Matthew, ele acaba sendo necessário. E o Matthew, pra quem conhece, é um corpo extremamente desbocado, puto da vida, fala, porra, por que tem que ser eu? E acaba sendo ele. E ele, pra sair, né, do sonhar, não é simplesmente sair. Ele não é uma criatura totalmente livre. Ele é uma criatura desse universo. Então, ele é obrigado a entrar nos sonhos das pessoas, pra poder achar um caminho melhor pra entrar num mundo dos espertos. E, nesse caminho que ele faz, ele acaba cruzando em todos esses novos inícios, né, desses quadrinhos. Ele acaba indo lá nos livros da magia, ele acaba passando por Lúcifer, ele acaba passando também pela Casa dos Sussurros. Ou seja, ele dá início a essas novas continuações, e é muito bem feito. Sabe? E deu um pouco assim, um gigante. Eu quero voltar a ler, porque eu sempre gostei, porque eu comentei com o Caio uma vez, que eu tava meio carente de ler quadrinhos. E eu sempre volto pra Vertigo, né, eu acabo relendo tudo de novo. 70 e poucas edições pra cada título. Elas são ótimas, quase perfeitas, mas elas são finitas. Elas acabam. Esse é o pecado delas. E agora dá a entender que elas vão continuar. E eu acho que já saíram ali alguns números, uns 2, 3, 4 de cada um. Eu vou comprar ainda. E eu volto a empolgação, sabe? Isso é muito bom. E se você não conhece essas aqui, se você não conhece Sandman, meu Deus, que pecado. Mas se você não conhece Sandman, não conhece Lúcifer, não esquenta pelo nome, é só um nome. E se você não conhece também Livros da Magia, cara, você tem muito quadrinho aí pra ler nessa quarentena. E são quadrinhos que vão mudar a sua... Assim, você muda a sua percepção de quadrinhos, sabe? São coisas assim, tipo o Watchmen pode ter feito, quem já tá do quadrinho, é o maior quadrinho já feito. Pra quem gosta do universo divertido, desse universo meio sombrio, se você ainda não leu Sandman, acho que é obrigatório você fazer isso. E é isso. E agora, com a continuação, você tem 70 e poucas edições da parte clássica de Sandman. Umas 5 ou 6 edições ali do prelúdio, que é antes do que acontece no quadrinho original. E agora, uma pretensa continuação, agora com o Sonhar e esses outros quadrinhos aí. Então, cara, é muito quadrinho e você tá com tempo pra ler, então cai dentro. Quem é a equipe criativa por trás dessa linha agora? Cara, tem muito nome envolvido, não tá acreditado cada um, sabe? Sei. Mas aqui, eu posso falar mais ou menos, você tem aqui, Matt Lopes, Sebastian Filmara, Tom Flower, o próprio Neil Gaiman como personagem ali, Simon Spurber. Ah, eu conheço esse. Conheço. Ele era um roteirista na Marvel, ele até escreveu CrossFit também. Ah, foi? Porra! CrossFit? Show aí. Ele fez coisa na Marvel, mas ele também fez algumas edições de CrossFit. Mas, enfim, é uma galera que, assim, se você gosta, já ouviu falar, se interessou por vertigo e quer começar agora, eu acho que é uma espécie de ponto de partida, sabe? Você pode começar por aqui, existe uma história muito longa por trás, é mais ou menos a história de heróis, sabe? Você vai ler o quê? O Superman número 1, ele levantando o carro. Ou você vai querer pegar aqui uma continuação, sei lá, os 9h52 que rolou. Já tem um tempinho, mas começou ali, foi um início ali pra você poder continuar, ou um início pra você poder seguir com, sei lá, esse hábito. Mas, se você quiser, agora esse universo de Sandman, ele abre esse caminho, você consegue seguir e você vai se divertir lendo. Mas, se você quiser, e ter um aprofundamento melhor de umas histórias extremamente bem escritas, de certa forma, muito adultas também, né? Então, eu acho que é válido. E Sandman, Vertigo, ali, tá no bom caminho. Muito bom, cara. Leiam Sandman. Sempre leiam Sandman. Sempre que puder, cara. Pega Sandman e lê, porque até hoje ele... A história é muito boa e a arte é muito boa, sabe? Eu peguei pra olhar aqui novamente a primeira edição, porque quando eu terminei o prelúdio, ele te arrepia, sabe? Ele te arrepia mesmo, porque você lendo ali, é como se você estivesse unindo as duas, a antiga e a nova, sabe? E dessa forma, o próprio texto e tal, cara, é muito bonito. Você lê uma coisa e você sabe que é exatamente daquela forma que tá lendo o antigo. E você vê que ele tá fazendo uma ligação ali de uma forma muito caprichosa. Na época, quando eu ouvi falar que o prelúdio ia sair e que o Hugh Gamer ia tocar em Sandman novamente, ia criar uma história totalmente canon, ia explicar algumas coisas, eu falei, hum, calma aí. É o mesmo medo que eu tenho da Netflix querer mexer ali na série e tal. É o mesmo medo. E eu falei, porra, o cara tem que pagar boleto. Então, ele vai mexer e vai ficar daquele jeito. Não vai ficar legal. Mas fizeram muito bem. Mas, cara, por exemplo, eu nunca achei que eles conseguiriam fazer uma boa obra baseada em Watchmen. Eu queimei a língua assistindo a série, sabe? Acho que é tudo uma questão das mãos que você deixa a cargo de fazer isso, né? O próprio Neil Gaiman, né? Ele é o showrunner da série do Belas Maldições. Ele tava envolvido também nos deuses americanos, que tinha o cara do Hannibal e tudo mais. Então, sei lá, talvez ele... Talvez ele é bom, né? Quem sabe. É, cara, eu vou te falar. Eu gostava muito... É que tá no mesmo universo, né? O Neil Gaiman, ele fez carreira. Mas o deuses americanos... Eu gosto muito do livro. E quando eu vi a série, cara, eu fiquei um pouco decepcionado. E é com esse medo que eu tenho de mexerem com alguma obra dele. Assim, eu sei que deuses americanos, por mais bem feito que seja, ela não chega nem aos pés do que Sandman foi. E o risco é muito maior, sabe? Então, sei lá, eu fico meio receoso. Muito não. Mas eu fico esperançoso. A gente assistiu Watchmen. É uma... De certa forma, é um material inédito, né? É uma coisa além do que a gente viu nos quadrinhos. Mas se eles forem, sei lá, adaptar o que foi nos quadrinhos de Sandman pra TV, eu acho que tem tanta coisa que o Neil Gaiman consegue contar num quadrinho só que eu acho que a produção, por mais que o Netflix caminhe um de dinheiro, não vai conseguir suprir. É. Bem, a gente quase transformou isso aqui em mais um podcast de quadrinhos, mas, Caio, o que você consumiu essa semana, esses dias? Você pode contar pro pessoal aqui pra poder consumir nesses dias todos de quarentena que tem pela frente. Eu não joguei recentemente esse jogo. Acho que vai fazer um mês que eu joguei. Mas eu tô com vontade de revisitar ele justamente pelo cenário que a gente tá tendo. Eu acho que a gente pode se esquecer um pouco de todas as notícias que estão tendo, que deixam a gente muito... Principalmente pessoas que ficam plugadas na internet. Parece que você é bombardeada com notícias merdas sobre pandemia e tudo mais o tempo todo. Fica bad, fica numa situação bem pra baixo. Fica pra baixo pra caralho, eu não entendo. Sim, e daí eu tenho feito um esforço assim pra me afastar um pouco disso, pelo menos pra algumas horas. Pra ter um pouco de paz, né? E daí eu pensei num jogo justamente que eu joguei mês passado, como eu disse, que é justamente isso. Ele é um jogo que te deixa tranquilo, te deixa em paz, que se chama Cop Talk. Eu conheci esse jogo pela Beatriz Blanco, que tava aqui no podcast de Star Wars. Ela tava comentando no Twitter desse jogo. E daí eu gosto muito dos meus jogos favoritos da vida, assim. Se você já conversou comigo em algum momento, você sabe que um dos meus jogos favoritos é o Valhalla. E é basicamente um jogo de bartender cyberpunk. Que você tem que fazer bebidas pras pessoas. Mas é muito fácil, assim. É basicamente uma visual novel. Que você tem que acompanhar a jornada das pessoas. Elas contarem sobre o dia a dia delas e tudo mais. E o Cop Talk é basicamente isso. Só que ele é dentro de um cenário pseudo-fantástico, assim. Pseudo é um mundo, universo, na qual tem várias criaturas do imaginário fantástico, né? Você tem orques, você tem sucubus, você tem vampiros, você tem elfos. Todo mundo vivendo em igualdade com os humanos. Não necessariamente igualdade. Porque daí ele usa toda essa temática fantasiosa pra fazer comentários sobre racismo e tudo mais. Mas o jogo inteiro se passa dentro de uma cafeteria. Uma cafeteria que se chama Cop Talk. Em que você é um bartender que você pode dar o nome que você quiser, né? Eu chamo o nome de Caio, obviamente. E daí você conversa com as pessoas. Você nem precisa escolher as opções de diálogo. Você é meio que um... Você realmente é o barista que fica de espectador sobre a vida de outras pessoas. E é muito relaxante, sabe? Porque tudo conspira pra que seja um ambiente relaxante e seguro pro jogador. Em que você tem um musiquinho, um jazz suave passando no fundo. Você só acompanhando a conversa das pessoas. E daí você vai lá e faz um cappuccino pra pessoa. Você pode até fazer a arte do... Fazer aquela arte no café, sabe? Você pega esse pulmete, né? Isso. E daí você faz a arte se você quiser. Eu joguei no PC esse jogo. Mas tem pra todas as plataformas, eu acho. Tem pra Switch, tem pra PS4, Xbox. E, cara, é muito bom esse jogo. Ele veio numa época que eu tava muito na bad por pessoas pessoais. E são jogos assim que me ajudam a me tranquilizar. Eu gosto... Por exemplo, eu tô me distraindo atualmente jogando Doom Eternal. Eu tô fazendo análise pra NGP. Mas é um tipo diferente de relaxamento, sabe? É um relaxamento com o Visceras. Isso. E é um negócio que eu tenho pensado muito. Eu tenho procurado mais pros jogos desse gênero quando eu quero alguma coisa menos cerebral. Menos que exija da minha atenção totalmente. Não que eu fique, tipo, desatento. Mas é aquela coisa calma, sabe? São jogos assim que eu gostaria de jogar quando eu acabo o trabalho do dia. Eu acabo todas as minhas tarefas do dia. Eu só quero, tipo, fazer uma última coisa antes de dormir. E daí são jogos assim. O Valhalla, o Cop Talk, o Stardew Valley que eu falei antes. Acho que é a segunda vez que eu falo de um jogo desse tipo assim. Mas eu recomendo muito. O que você faz no jogo? Você faz café pras pessoas. Mas ele é tipo um cyberpunk, alguma coisa assim? Ou o cenário, você falou que tem criaturas fantásticas e tal, mas ele é meio voltada pra RPG assim? Ou não? Não, ele é um visual novel. E o universo dele é meio que um what if de 2020 se tivéssemos criaturas fantásticas vivendo entre nós. E daí os seus clientes são essas criaturas. Você tem um lobisomem que trabalha no hospital. Você tem um vampiro que é um top model. Você tem um casal que ama sucubus e um elfo. E daí eles discutem sobre problemas sociais porque sucubus são vistas como seres inferiores para os elfos. Os elfos são vistos como seres arrogantes e escrotos e tal. De verdade mesmo. E daí eles usam essa roupagem fantasiosa, mas ao mesmo tempo misturada com a nossa realidade. Porque esses seres fantásticos usam roupas normais que a gente sempre usa no século XXI e 2020. Então é muito interessante, né? Porque ele faz paralelos com instituições sociais de preconceito, de crunch em produções de jogos, porque tem um orc que trabalha numa empresa de jogos sobre abuso de celebridades jovens e tudo mais. Então é muito interessante. E mecanicamente não tem nenhum desafio. Por exemplo, a pessoa pede Ah, eu quero uma bebida que seja doce e quente. E daí você tem uma tela de vários ingredientes que de acordo com a mistura que você faz causam um resultado diferente na bebida. Ou então ela pode pedir diretamente um cappuccino. Aí você coloca leite, café, creme, essas coisas. Chocolate, essas coisas. Então é um jogo muito relaxante, sabe? Tipo, você não tem muito o que pensar, você só acompanha o que está acontecendo. Então eu recomendo pra caralho o Coffee Talk. Não só por isso, mas porque é um jogo independente. Sempre apoio produtoras independentes de jogos. É uma empresa chamada Tog Productions, que é da Indonésia. E é muito legal. E eu queria então já aproveitar também e recomendar o Valhalla. O Valhalla é mais ou menos isso. É muito parecido. Só que você só não pode fazer desenho na bebida. Então eu acho que Coffee Talk tem uma leve vantagem. Então, o que você está me falando, ele não está... Me parece que é uma espécie de... É como se fosse um universo de RPG, de fantasia medieval. Como se tivesse evoluído até os dias de hoje. Isso. Todas as criaturas fantásticas e tal. Você acha que dá pra traçar um paralelo com aquele filme do Will Smith? O Wright? Puta, é... É, eu não tinha pensado nisso, mas realmente... Eu acho que o Coffee Talk faz até um trabalho muito melhor de fazer essa mesclagem do universo fantástico. Porque o filme Bright, do Will Smith, dá muita impressão que é um filme policial com algumas coisinhas de universo fantástico que nunca mesclam direito. Enquanto no Coffee Talk, ele te convence que, tipo, ah, ok, vampiros sempre estiveram entre nós. Ah, ok, elfos são cuzões e... Ok, beleza. Se você disse isso, ok. E ele faz um trabalho muito melhor de estabelecer um universo, um world building e tudo mais. E ele faz isso com coisas muito pequenas. Porque, por exemplo, a sua visão dentro do jogo é você ver as pessoas no balcão conversando contigo. Mas você tem uma visão da janela do fundo. Daí você vê, tipo, um bicho com tentáculos passando. Você vê um orc gigante passando do lado. Então, ele dá uma sensação de normalidade em meio a esse universo. Que, tipo, ok. Orcs e vampiros e lobisomem. Me lembra também um pouquinho do Fábulas. Porque ele tem uma pegada dessa de tentar botar na Fábulas, também, da Vertigo e tal. Mas tentar mesclar essa ideia de que essas criaturas fantásticas poderiam conviver num cenário urbano normal. Por exemplo, o Lobo Mau é um deletive. Então, ele segue a vida dele trabalhando. Mas nesse jogo, a pegada é um pouco mais... Existem questões de preconceito racial como tem nesse filme do Will Smith? Ou não? Ele simplesmente são criaturas mágicas de cada um... Mágicas não, né? Fantásticas. E cada uma com a sua... Vivendo a sua vida enquanto conversa lá com você como um balcão. Não, existe mesmo. E eu vejo muitas críticas falando que eles não se aprofundam muito nisso. Que eles poderiam ter se aprofundado mais. Mas eu acho que a proposta do jogo é muito diferente. Eu acho que a intenção não era fazer... Não era de fazer um jogo com uma mensagem social. Apesar de ter, sim. Mas eu não acho que foi o objetivo principal das desenvolvedoras. Eles abordam questões sociais como... Por exemplo, as sucubas são vistas como seres promíscuos. As pessoas não sabem que existem orques mulheres. E daí ficam olhando para as orques mulheres achando que são homens. E daí tem toda uma questão da orca e se sentir incomodada por causa disso. Então, existe sim um fator social, um fator sociopolítico inserido no jogo. E daí ele usa de roupagem, roupagem fantástica. Mas é muito fácil você enxergar os paralelos que estão sendo feitos. Não é algo que faz você, tipo... Tá muito na cara, assim. A mensagem que eles querem transmitir. Entendeu? Caramba, gostei. Gostei da premissa. O universo que o jogo tá contando... Cara, me atrai, cara. Eu gostei disso. Eu te falei uma vez, né? Eu te falei uma vez que eu fico meio ansioso com o jogo, tipo o Star Trek Valley. Que eu fico querendo saber, fazer as coisas e tal. E às vezes o jogo tá mais parado. O jogo é assim porque não tem que ser assim. Mas como você tá me falando que tem essa questão sociopolítica e tal, sócio... Sabe? Eu acho, gostei. Gostei disso. Quero saber... É até interessante pra gente fazer uma espécie de... É uma visão diferente que a gente pode ter de criaturas de um universo fantástico, né? Porque, sei lá... Eu imagino um elfo, um anão, uma sucubo, no dia a dia, assim... Um ambiente contemporâneo nosso. Imagina o quê? Cyberpunk. Cyberpunk com, sei lá... Anão barbado com duas luzes na mão e atirando. E não criaturas, assim, um horto tomando café do lado de, sei lá... De um druida, por exemplo. Isso aí é interessante. Eu gostei. Gostei da premissa. Sim, e daí eles fazem... É legal que eles fazem recontextualizações de criaturas, né? Por exemplo, o vampiro top model, ele é vegano. E o que é um vampiro vegano? É um vampiro que só bebe sangue sintético, por exemplo. E é muito legal. Tem o lobisomem, que eles têm... Que lobisomem são uma questão de saúde pública. Porque toda a lua cheia, os hospitais ficam cheios de lobisomens que precisam ir lá para serem contidos. E daí existe uma procura por uma cura ou alguma maneira de acalmar os lobisomens quando a lua cheia. Cara, você acabou de falar uma coisa. Existe um livro que traça um paralelo semelhante de uma autora brasileira, cara. A Jana Bianchi. Ela tem um livro dela chamado Lobo de Rua. Que é exatamente isso. É um universo meio que fantástico também, né? No Brasil, em São Paulo. Onde o menino de rua, ele contrai a licantropia. Então, ele precisa saber lidar com as lojas aí, sabe? E existe uma espécie de alcatéia que... É, auxilia de alguma forma. Recomendo bastante esse livro, cara. Lobo de Rua. Muito bom. De que... Qual o nome da autora? Jana Bianchi. Jana Bianchi. Deixa eu anotar aqui. Mas é isso, gente. CopiTalk tem em todos os consoles. Eu joguei a versão de Steam. Eu tô aqui com o Steam aberto. E ele custa atualmente R$26. Baratinho. É um jogo relativamente curto. Eu não vou mentir pra vocês. Vocês conseguem terminar ele... Assim, sem precisar ficar vidrado. Vocês acabam ele em dois dias. É, eu acho que... Não tem muito o que fazer aqui. É muito rápido, assim. Você abre a cafeteria. Daí você tem uma conversa com uma pessoa. Acabou o dia. Aí começa tudo no dia seguinte. Então, não é difícil, gente. É um jogo de você relaxar. E você ficar de boa, assim. É um jogo de final do dia. É um jogo do final do dia. Você tá cansado, assim, do trabalho. De estresse. Você senta, joga um pouquinho de CopiTalk. Dá até pra jogar no controle. Eu joguei ele no sofá, assim. Porque o Steam tem o Big Picture, né. E daí você pode jogar no controle. Então, tem várias opções, assim. Se vocês acharem muito caro ainda, eu acho que é um jogo que dá pra ter um desconto ainda. E tem uma demo. Na Steam tem uma demo desse jogo, se vocês quiserem aproveitar. E aqui na PSN tem também. Eu tô baixando a demo, inclusive, agora. E ele não tá caro, não, cara. Ele tá 58, 58 e pouquinho. Isso aí. Joga em CopiTalk. Joga em Valhalla. E eu tô ansioso pelo Nirvana. E é da mesma produtora do Valhalla. O Valhalla é feito pelo argentino, sabia? É uma equipe argentina. E eles estão fazendo Nirvana, que provavelmente vai sair esse ano. E se passa no universo cyberpunk também, só que numa ilha tropical e tal. Então, fica aí a expectativa. Gente, então é isso. Em meio a desvios completos de assunto, que a gente começa falando de Cats, depois termina falando da carreira de Schwarzenegger. Mais um papo muito divertido aí do TSN. Eu que gosto de fazer esses podcasts mais sem pauta aí. Tudo bom? Sim. Muito bom. É estressar um pouco, né? É, a época perde. Muito obrigado, Diogo, pela sua presença. Aliás, foi você que falou pra fazer a gravação, mas obrigado por me chamar pra gente fazer a gravação. Sempre aqui. Mas, Diogo? Diga. Onde o pessoal pode montar a NGP nas redes sociais? Pessoal, nessa quarentena aí incômoda, a gente tá ainda nas redes sociais. Você consegue nos encontrar lá no Facebook. É facebook.com.br NGAMEPLUS E a gente tá também lá no Twitter. Twitter.com.br NGAMEPLUS Então, você vai lá na barra de procura. Arroba NGAMEPLUS A gente tá lá. E também estamos lá no YouTube. É youtube.com.br NGAMEPLUS E lá a gente tem lives, tem gameplay. O Demartini tá lá quase todo dia. O Caio também tá lá. A Ana também tá lá. Então, você consegue acompanhar as gatinas que tem lá todo dia, praticamente. Então, não deixe de ser um inscrito e não deixe de ser um patrocinador. Por favor, isso é importante. É isso. Bora lá. Isso aí, gente. Ser patrocinador, vocês ganham direito a participar de um grupo do Telegram. Na qual eu, o Demartini, mas fiz uma galera super legal conversar por lá. Você tem direito a participar desses sorteios de keys, de jogos, de Game Pass, dentro desse mesmo grupo. Patrocinadores em sorteios em que todo mundo pode participar. Os patrocinadores têm mais chances de ganhar. Ah, e também você pode participar do sorteio que todo mês, dois patrocinadores escolhem o que o Demartini vai jogar. Então... Obrigado.